Olá pessoal, vamos resolver aqui um exercício para cálculo das propriedades de estagnação e críticas. Num ponto do escoamento, a pressão, temperatura e número de máximo 90 kPa, menos 23 graus Celsius e 1,5 respectivamente. Nesse ponto, calcula a velocidade do escoamento, as temperaturas de estagnação e críticas e as pressões de estagnação e críticas. Esse exercício aqui é interessante porque as propriedades de estagnação e críticas estão associadas a esse ponto do escoamento. Eu anotei aqui os dados fornecidos e em vermelho os dados que ele quer que nós calculemos. Nós podemos obter essas propriedades pelas equações, pelo formulário de equações, por tabelas para escoamento, no caso aqui é escoamento isoentrópico, ou pela calculadora online. Vamos resolver sequencialmente por cada um desses métodos. O formulário? Bom, a primeira coisa, vamos obter a velocidade. A velocidade é simples, nós temos a velocidade do som, raiz de kRT. k é do ar, nós vamos aqui considerar o fluido como sendo ar, 1,4. O R, 287 joules por quilograma Kelvin. E a temperatura, sempre em Kelvin. Então nós temos que converter a temperatura aqui para Kelvin para fazer a conta. Nós obtemos a velocidade do som, da definição de Mach, velocidade pela velocidade do som, nós temos, o Mach foi dado de 1,5, a velocidade de 475,56 metros por segundo. Então aqui está calculada a velocidade do escoamento nesse ponto. E o restante do formulário? O formulário está disponível no material lá no site. Nós temos aqui as equações para escoamento isoentrópico, temperatura de estagnação pela temperatura, pressão de estagnação pela pressão, massa específica de estagnação pela massa específica, e a temperatura crítica pela temperatura de estagnação, pressão crítica pela pressão de estagnação, e esse sim, excessivamente. E também coloquei lá no material um gráfico para nós podermos visualizar, no caso aqui para o k, né, do ar, 1,4, o gráfico, o comportamento das propriedades de estagnação em função das propriedades estáticas. Temos aqui o vermelho que é a temperatura, e esse aqui azul é a pressão. Então, aqui é só uma questão de substituir o k do ar e o Mach, o Mach do escoamento. Mas e se você não tiver o formulário e quiser resolver pelas equações? Você tem condições de desenvolver essas equações. Como? A definição da entalpia de estagnação é a entalpia mais V² sobre 2, que é a parcela da energia cinética específica. Para gases ideais, entalpia ou variação de entalpia é CP vezes a variação de temperatura, logo nós temos CP, temperatura de estagnação, igual a CP vezes a temperatura, mais V² sobre 2. Passa dividindo aqui o CP, nós temos a temperatura de estagnação, igual a temperatura, mais V² sobre 2CP. Dividindo todo mundo pela temperatura, nós temos temperatura de estagnação pela temperatura, igual a 1, mais V² sobre 2CP, vezes a temperatura. Da definição do Mach, Mach é V sobre velocidade do som, a velocidade é Mach vezes raiz de KRT. Substituindo esse V² por Mach raiz de KRT, nós temos Mach², raiz de KRT ao quadrado vai ficar KRT sobre 2CP vezes a temperatura. Essa temperatura com essa temperatura corta. Logo, nós temos T₀ sobre T, 1 mais Mach² sobre 2, KR sobre CP. Essa parcela aqui, porque nós vamos escrever ela de outra forma. Entalpia é definida como energia interna mais pressão vezes volume específico. Entalpia é CP vezes a temperatura, para gases ideais, energia interna é CV vezes a temperatura. E da equação dos gases ideais, PV é igual a RT. Dessa forma, cortando aqui a temperatura, nós temos CP é igual a CV mais R, ou R é igual a CP menos CV. Substituindo esse R nessa parcela, KR sobre CP, nós temos K sobre CP, CP menos CV. CP sobre CP menos CV sobre CP. Isso aqui vai ficar 1. E CP sobre CV é definido como K. Logo, aqui fica 1 sobre K. Passando um denominador comum, K vezes K menos 1 sobre K. Esse K corta com esse K. Nós temos que KR sobre CP é igual a K menos 1. Assim, nós temos temperatura de estagnação pela temperatura igual a 1 mais K menos 1 sobre 2 Mach², que é a equação que nós temos no nosso formulário. Das equações isoentrópicas para gases ideais, temperatura de estagnação pela temperatura, P0 sobre P, K menos 1 sobre K, que é igual a R0 sobre Rho, K menos 1. Isso aqui são as equações isoentrópicas para gases ideais. A condição crítica é definida como a condição em que Mach é igual a 1. Se nós substituirmos o valor de Mach para 1 e representamos a temperatura como a temperatura crítica. Temperatura de estagnação pela temperatura crítica vai ficar K mais 1 sobre 2. E das equações isoentrópicas, se eu isolo a parcela da pressão, pressão de estagnação pela pressão crítica vai ser a temperatura de estagnação pela temperatura crítica elevado a K sobre K menos 1. E temperatura de estagnação pela temperatura crítica nós já temos aqui K mais 1 sobre 2. Então aqui nós temos a mesma equação do nosso formulário, que se você não tiver o formulário você tem condições de desenvolver as equações para resolver o seu problema pelas equações. Fazendo a substituição dos valores, a temperatura é a temperatura sempre em Kelvin, o K é 1,4 e o Mach é 1,5 aqui elevando ao quadrado. Nós temos a temperatura de estagnação 362,73. Essa parcela toda aqui é 1,45, que é a razão da temperatura de estagnação pela temperatura. Essa parcela entre parênteses é essa razão aqui. Eu pus o gráfico aqui, dessa razão, porque se a gente quiser fazer graficamente também podemos. A gente vai buscar aqui o valor do Mach, o Mach aqui é 1,5. Nós temos aqui, Mach 1,5, 1,45, a razão de temperatura de estagnação pela temperatura. Claro que no gráfico nós não vamos ter a mesma precisão do que fazendo aqui na calculadora. Nós vamos ter todos os algarismos aqui das contas. Mas também é uma forma rápida de resolver aqui, nesse caso aqui deu igual, né? 1,5, 1,45, a razão T0 sobre T, que é esse mesmo valor. Então aqui nós obtivemos a temperatura de estagnação e da fórmula, temperatura de estagnação pela temperatura crítica, o K a gente tem, a temperatura de estagnação nós temos, temos a temperatura crítica de 302,28 Kelvin. A pressão de estagnação pela pressão é a mesma coisa. Essa parcela toda aqui, 1 mais K menos 1 sobre 2, Mach ao quadrado, isso aqui para K, 1,4, Mach 1,5, K sobre K menos 1. Essa razão é 3,67, 10,30, vezes a pressão de 90, nós temos a pressão de estagnação. Essa equação aqui, essa razão, que é essa aqui, eu coloquei também no gráfico, então nós podemos vir aqui para Mach igual a 1,5, Mach 1,5, aqui a gente tem aqui 1,5, a gente obtém o valor de 3,67. Como eu falei, a gente não vai ter a mesma quantidade de casas decimais, 3,67. É importante nas contas, sempre que possível, você usar todas as casas que ficam na sua calculadora, não saiam truncando os valores nos cálculos intermediários, porque senão você vai propagando esse erro de truncamento. No final, você pode apresentar com os algarismos significativos, mas nos cálculos intermediários, utilizem todas as casas decimais, ou a maior quantidade de casas decimais possível. Então nós temos aqui a pressão de estagnação, e na fórmula, a pressão de estagnação pela pressão crítica, a gente tem a pressão crítica de 174,54 kPa. Então aqui nós resolvemos pelas fórmulas, mas e se você quiser usar as tabelas ao invés das fórmulas? Bom, lá no site também está disponível no material a tabela para K igual a 1,4, tabela para escoamento isoentrópico. Então nós vamos buscar aqui para Mach 1,5, nós temos temperatura de estagnação pela temperatura, 1,45, e pressão de estagnação pela pressão, 3,671030627. Está aqui os dois valores. A temperatura nós já temos, a pressão nós já temos, a gente obtém o mesmo valor para a temperatura de estagnação e para a pressão de estagnação. E a condição crítica? A condição crítica onde que eu vou olhar aqui na tabela? Vou olhar, a condição crítica não é definida como a condição em que Mach é igual a 1, logo nós vamos olhar na linha de Mach igual a 1. Temperatura de estagnação pela temperatura vai ser a temperatura de estagnação pela temperatura crítica de 1,2. A temperatura de estagnação nós acabamos de calcular, nós temos a temperatura crítica de 302,28 Kelvin, que é o mesmo valor que nós obtivemos pelas fórmulas. E a pressão de estagnação pela pressão crítica para a condição de Mach igual a 1, 1,892929159, a gente obtém a mesma pressão crítica do que as fórmulas. Então aqui é resolvendo pela tabela, pela tabela. Se a gente tiver, e a tabela ela depende do gás, depende do K. Então se nós tivermos para o valor do K uma tabela, ela é uma forma bem rápida de resolver. Se você cair num valor intermediário aqui, por exemplo, se o Mach fosse 1,51, aí você vai ter que fazer uma interpolação linear, aí é uma aproximação, nós vimos ali nos gráficos, que não é linear, mas dentro de um intervalo muito próximo, nós podemos fazer uma aproximação linear com razoável grau de precisão. Então aqui resolvido pelas tabelas. Uma terceira possibilidade é resolver pela calculadora online disponível aqui nesse site, Universidade da Virgínia. Nós temos aqui, para escoamento isoentrópico, nós temos para choque normal, você tem que saber onde que você vai entrar os dados, onde que você vai entrar os dados de calculadora. No nosso caso, para escoamento isoentrópico. Aqui já está calculado, Mach 1,5, você põe aqui 1,5, importante que é uma calculadora americana, então o decimal é ponto, né? Calcula, e nós temos todas as propriedades aqui. Pressão pela pressão de estagnação, com a pressão de 90, a gente obtém a pressão de estagnação, temperar a pressão pela pressão crítica, 0,51, pega todas as casas decimais, tá? Pressão crítica, 174, eu pus aqui esse amarelinho, para indicar que é o mesmo valor que a gente fez pelos dois metros anteriores. Temperatura pela temperatura de estagnação, a gente obtém aqui a temperatura de estagnação, e temperatura pela temperatura crítica, 0,82, a gente obtém a temperatura crítica de 302,28 Kelvin, são os mesmos valores. Então, na calculadora, o que é importante saber? Onde que você vai inserir esse valor de Mach? No caso aqui, para escoamento isoentrópico, porque ela tem para choque normal, choque oblíquo, escoamento de Halley, escoamento de Fano. Então, a grande dificuldade que os alunos encontram é saber qual grupo de equações utilizar para resolver. Então, nós resolvemos aqui pelas fórmulas, pela tabela e pela calculadora online. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.